O terror dos modinhas Já faz uma semana aqui amanhecido Estou muito triste, coração ferido Não sei o que fazer, se sofrimento acabar Eu vou te falar, eu vou te falar Hoje eu me peguei olhando nosso álbum de foto Lembrei de tudo que aconteceu Mesmo com o tempo passado tudo tá marcado O meu coração ele não te esqueceu Tá ruim de suportar, eu não sou mais feliz Amor volta pra mim Estou arrependido, não me trate assim Me dá mais uma chance, vai, confia em mim O nosso amor assim não dá pra acabar Eu não vou aceitar, vou voltar pra mim Estou arrependido, não me trate assim Me dá mais uma chance, vai, confia em mim O nosso amor assim não dá pra acabar Eu não vou aceitar, vou voltar pra mim Amor volta pra mim Já faz uma semana aqui amanhecido Estou muito triste, coração ferido Não sei o que fazer, se sofrimento acabar Eu vou te falar, eu vou te falar Hoje eu me peguei olhando nosso álbum de foto Lembrei de tudo que aconteceu Mesmo com o tempo passado tudo tá marcado O meu coração ele não te esqueceu Tá ruim de suportar, eu não sou mais feliz Amor volta pra mim Estou arrependido, não me trate assim Me dá mais uma chance, vai, confia em mim O nosso amor assim não dá pra acabar Eu não vou aceitar, vou voltar pra mim Estou arrependido, não me trate assim Me dá mais uma chance, vai, confia em mim O nosso amor assim não dá pra acabar Eu não vou aceitar, vou voltar pra mim DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas